Kelvin era necessário porque deu aquele problema de diferença na composição isotópica em água, que você coleta aqui ou você coleta em outro ponto do mundo. Essa variação deu uma certa margem de erro na definição. Agora, congelando essa condutante de bolso, não vai ter mais essa margem de erro. No quilograma, até agora, é usado o artefato. Artefato, um protótipo que está sendo guardado em Paris com muita proteção. E esse artefato, apesar de muita proteção, um artefato que já existe mais do que 100 anos, apesar de muita proteção, a massa dele varia. Existe uma certa variação. De novo, para evitar essa variação, foi decidido que uma chamada constante de Planck será congelada e essa constante de Planck vincula quilograma, metro e segundo. E aqui, a ampere, hoje em dia, é definida através de força, de interação, de fios. Só que a força envolve quilograma, metro, segundo. Para desvincular, foi decidido que a carga alimentar, ou seja, a carga de um elétron, será congelada. Será congelada e isso vai definir o que é ampere. O NO, ou seja, uma unidade que mede a quantidade de substância, hoje em dia é número de átomos em 12 gramas de carbono. Só que 12 gramas, de novo, vinculado com quilograma, vinculado com aquele protótipo, e todos aqueles problemas são transferidos para cá. Para evitar, o número de avagadro será congelado e assim essa unidade será independente de todas as outras e será congelado para sempre.